Por mais experiente que um piloto possa parecer, a véspera de um campeonato é sempre época de muita ansiedade e de muita tensão. Esse é o caso agora de Enzo Kittpal. Agora ele atravessou o Oceano Atlântico de volta para os Estados Unidos e vai correr na interna Indy Pro 2000, que é o novo nome da antiga Fórmula Mazda, já um carro de competição de altíssimo nível. Bem-vindo Enzo! Pronto para essa estreia nesse fim de semana? Opa, e aí Enzo, muito obrigado pelo convite, é muito top estar aqui de novo e eu estou muito preparado, eu vou estar indo embora daqui uma hora de casa, a gente vai de carro para a Barber Motorsports, vai ser seis horas de carro e daí vai começar o meu primeiro final de semana de corrida. Eu estou muito pronto e estou bem animado. Você vindo da Fórmula 3, você vai ter um carro com menos potência, mas também com bem menos peso. E principalmente com pneus que são totalmente diferentes daqueles pneus Pirelli que você usava. o que muda em termos da sensação de pilotagem Enzo? Então, esse carro da Indy Pro 2000 é um carro rápido, comprado com a Fórmula 3 ele é muito mais leve, mas o motor é 100 cavalos a menos. Então, a velocidade que eu carrego nas curvas é quase igual, é só que nas retas é um pouquinho mais lento. Outra coisa que é diferente é os pneus. Na FF3 você tem uma ou duas voltas para fazer um bom tempo e esses pneus você tem até o final da então quando você vai fazendo mais volta você vai diminuindo a gasolina e daí você vai diminuindo o peso e então você vai melhorando o seu tempo até o final. Então, é um jeito diferente eu tive que me acostumar, mas é bem competitivo, entendeu? Porque dá mais oportunidade para os outros pilotos fazer um tempo bom. Então, até nos finais dos treinos estava os primeiros 10 entre 3 e 4 décimos. Então, estava bem competitivo. Eu vindo da Europa, era bem... Eu pessoalmente não esperava que ia ser tão competitivo assim os top 10 e estava entre os primeiros 10, 3, 4 décimos. Então, esse ano vai ser um ano difícil, mas eu vou com tudo. Eu estou trabalhando muito duro fora de casa e me preparando o máximo possível para esse primeiro final de semana de corrida em Barbera. É, pelo visto não vai ser brincadeira. Tem 17 pilotos, pelo menos os 4 ou 5 com experiência de categorias fortes na Europa e até mesmo a tua equipe, a ERP Motosport. Ela é uma equipe de origem europeia, uma equipe italiana. Isso. Então, como é uma equipe europeia, o ano passado eles não conseguiram competir no campeonato. E daí, esse ano foi bem difícil, porque os mecânicos vêm da Itália e tudo, eles estão em lockdown. Então, muitos dos mecânicos, os engenheiros não poderiam vir para o teste. Isso foi um problema. E aí, a gente teve que resolver isso e finalmente a gente conseguiu resolver isso semana passada e agora está tudo pronto para a primeira temporada. Então, a equipe está voltando ao normal, mas esse ano eles estão prontos. É, uma equipe de histórico forte nessa categoria. Você olhando para esse grid aí de 17 carros, quem você acha que vai ser... Vão ter duas lutas e tem a tradição americana do Rookie of the Year também. Quem você acha que briga pelo título e quem briga pelo título de Rookie of the Year? Então, eu tenho um campeonato de equipe que tem muita experiência. O nome dele é Inan Ahmed. Ele é bem conhecido na Europa, nas categorias júniores e tudo. Ele correu na FF3 ano passado. Correu na Super Formula lá no Japão. Então, ele é um campeonato de equipe com muita experiência. Tem os pilotos da Runcus que tem muita experiência. A Runcus tem um carro muito forte na Indy Pro 2000. A gente está tentando melhorar o nosso carro para chegar no nível deles. Eles estão muito rápidos. Eram muito rápidos nos testes e tudo. Óbvio porque eles venceram o campeonato ano passado. E também o campeonato acho que em 2018 e 2017. Então, eles têm uma grande história nesse campeonato. Então, essa vai ser a equipe que a gente vai estar competindo. E também tem as outras equipes que estão bem fortes para esse ano. Que nem Exclusive Racing, que tem uns pilotos bons. Vai ser bem perto. As corridas, eu acho que Barber vai definir muito na classificação. Como é uma pista que nem Zandvoort. Que não tem muita reta. Ou não tem muita oportunidade para fazer uma outra passagem. Porque é muitas curvas e poucas retas. A classificação vai ser muito importante. São quantas corridas no fim de semana? Duas ou três? Então, no final de semana são duas corridas. Eu vou ter uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. E a classificação é na sexta-feira. Bom, quem você vê na briga? Tem esse Christian Rasmussen, esse dinamarquês, que é rookie também. Mas é um piloto fortíssimo desde o kart. Foi campeão da Fórmula 2000, ano passado. Tem esse Manuel Sulaiman, que foi mais rápido nos treinos. Quem mais você acredita aí? Tem Artem Petrov, que é um piloto também rodado na Europa. Você acha que todos esses estão na briga? É, então tem uns pilotos muito bons. Tem o Artem Petrov, que eu corri com ele na Fórmula 4 na Itália aquele ano. Ele tinha terminado em segundo ou terceiro no campeonato. E daí tem o Rasmussen, que você falou, que é um piloto muito bom, muito rápido. O Manuel Sulaiman, que vai vir para o segundo ano dele na Indy Pro 2000, ele está indo com a Vuncus, que vai ser bem competitivo também. Para mim, vindo da Europa, é difícil, né? Porque eu estou pisando no território deles, porque eles estão aqui já muitos anos. Eu conheço as pistas lá na Europa tudo, mas aqui eu não conheço. Tem pista de rua, vamos estar correndo em Toronto, vamos estar correndo em St. Petersburg, que é pista top, né? Pista de rua e tudo. Vamos estar correndo em Ovais, que eu preciso me acostumar. Vamos ver como vai ir esse ano. Os testes foram positivos até o final, porque os primeiros dias a gente estava bem fora com o acerto do carro, mas no último dia a gente mudou umas coisas e fomos na direção certa e começamos a melhorar muito. E é isso, eu acho que estamos bem prontos e preparados. Dá se sentindo como um novato de novo, Enzo? Bom, esse ano eu não vou ser novato, né? Eu acho que eu estou sentindo como um novato porque, principalmente, eu não conheço nenhuma pista. Vai ter pista que eu vou chegar lá, eu vou ter um treino e ir direto para o Qualy, com umas pistas de rua. Você pensa em voltar para a Europa? A Fórmula 1 continua sendo objetivo? Não, eu sonho com a Fórmula 1. Isso 100%, eu nunca vou desistir. E eu acredito que um dia eu chego na Fórmula 1. Então, eu vou fazer o meu máximo possível aqui nos Estados Unidos e tentar escalar o Road to Indy e chegar lá no topo e andar bem forte. E eu sonho de chegar na Fórmula 1 e também na IndyCar e poder ser um dia vencedor das 500 milhas de Indianapolis, porque isso é uma grande história na minha família. Meu avô ganhou duas vezes essa corrida e isso também é um dos meus sonhos. Mas eu nunca vou desistir da Fórmula 1. Eu acho que tem muitas estradas diferentes que você pode chegar lá. O meu irmão correu primeiro na IndyCar antes de fazer a estreia dele na Fórmula 1. E teve muitos pilotos, já o Juan Pablo Montoya, que é o primeiro na IndyCar, o Sebastian Bordet, o Jacques Villeneuve, o Maicon Andretti. Isso é uma grande oportunidade para mim. O problema com a Europa agora, com o Covid e tudo, está bem difícil a parte financeira. Então, por isso que a gente decidiu vir aqui nos Estados Unidos. E eu estou muito animado e eu estou muito feliz de estar aqui correndo nos Estados Unidos. Enzo, para o público brasileiro, quem quiser assistir as suas corridas, como é que vai poder fazer? Vocês vão transmitir o Fitty Force dos Fitty Pound Brothers, é isso? Isso, então a gente vamos estar transmitindo as minhas corridas e as corridas do meu irmão e as corridas do Kiko Porto, que é um piloto brasileiro que está correndo na USF 2000. Piloto bem rápido, muito gente boa. E eu conheci ele pela primeira vez em Barber Motorsports. E sim, vamos estar transmitindo lá no nosso canal da Twitch, Fitty Pound Brothers. E neste final de semana vai ter as minhas corridas sábado e as corridas do Kiko também no sábado. E a minha uma domingo e a corrida do Pietro no domingo, às 4 horas da Elms, que ele vai estar correndo com a GeForce Racing, que vai ser uma corrida de 4 horas. Então vamos estar lá, a gente tem as imagens, tudo, comentaristas que vamos estar lá transmitindo as nossas corridas. Enzo, muito obrigado pela sua participação, muito boa sorte nesse fim de semana e nesse ano. Estamos aqui na torcida. Muito obrigado, Lito. Vamos com tudo e muito obrigado. É top estar aqui com você de novo. Eu curti muito e eu acho que a última vez que a gente falou, eu estava lá na Itália. E é sempre muito legal estar aqui e poder falar com você. Pouco a pouco a gente vai se falando, vamos ver se a gente fala de novo depois de Barber. Então é isso, muito obrigado, Lito. Muito obrigado a todos que estão assistindo e apoiando todos os brasileiros no acumbir isso. E aí E aí E aí E aí